Esta gente, sinceramente, passa a vida a clamar. Então o Messi não é merecedor da bola de ouro? Eu não entendo. Claro que é merecedor. Ele é o melhor jogador de sempre. E este ano é que ele jogou bastante. Ele ali no Barcelona. Não é hipótese. Não é hipótese. Joga muito. Joga muito. Ah? Aí ele já está no Paris Saint-Germain? Mas não era para o próximo ano que ele ia sair? Pronto, mas... Está no Paris Saint-Germain? Mas nota-se que ele continua... Deve ser das cores, não é? Também tem azul. Joga muito. No Paris Saint-Germain... É sempre notícia. Ele joga... Está a jogar muito bem. Joga, sim. Ah, já sei. Eu até me estou a lembrar. Estou? Sim, senhor. Estou-me a lembrar. Estou-me a lembrar daquela grande jogada que ele fez no Paris Saint-Germain? Que não é para qualquer um, sinceramente. E é para um homem que, sim, senhor, que assume ali a camisa, olha a grande, não é? Vê que ele lança a barreira, não é? Que os outros estavam à frente e ele estava lá deitado no chão, atrás. Isso é que é. E sim, senhor. Toda a gente sabe que 90% dos remates vão parar ali, não é? Viram o Ronaldo a fazer isso? Não. Está na barreira. Há cobarde. O Messi não. Atrás da barreira. Porque sabe perfeitamente que os outros vão saltar e a bola vai bater nele, não é? Isto é o tipo de jogador que precisamos. Até porque, sinceramente, que ele compara o Ronaldo, nada a ver. O Messi está numa liga competitiva, que é... a espanhola. Ah, outra vez. É a francesa, exato. Há muitas equipas a lutar pelo título. São muitas, muitas. Muitas mesmo, a sério. São muitas, não é? Ele está, por exemplo, ele está no Paris Saint-Germain, há o Marseilla e o Leão. Exato, o Leão. É basicamente, é tipo a liga portuguesa, mas uma coisa com esteroides, não é? É um super competitivo. O que é que interessa agora estar numa liga, não é? Em que qualquer jogo, aquilo parece um derby e que qualquer equipa, quase qualquer equipa, pode ser campeã, não é? Não faz sentido nenhum, não é? Ter uma liga que tem o... Muitas, muitas... Muitas equipas a topo em que qualquer uma pode ganhar. E mesmo as equipas mais fracas, aquilo Jesus, não é? Aquilo parece com um Wolverhampton quanto um Arsenal. Aquilo é louco, não é? O Santos até faz mal a uma pessoa, não é? Ninguém quer ver os jogos desses. O Ronaldo foi para o fácil. Pronto, foi para o fácil. Sinceramente, ir para uma liga dessas, assim até eu, não é? Que eu já estou com o outro. Mas o Messi é merecedor da bola de ouro. Para quem percebeu futebol, sabe que o prémio foi bem conseguido e não foi oferecido. Aquilo não é... Aquilo é um prémio que, sim senhor, é bem avaliado, não é? Hã? Lewandowski? Eu não conheço muito detergentes de roupa, não conheço mais ou quanto isso. Agora, esse assim mais do Mercadona ou isso, não conheço. Mas pronto, não percebo qual é também o propósito de falar de uma marca ou o que é, não sei. Mas pronto, fico muito triste que as pessoas não dão valor a quem merece e pronto, enfim. E as pessoas não acreditam na atribuição deste prémio que é, sinceramente, bem avaliado e não é nada tendencioso. Não.